Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Otmo Juro, e estou retomando os vlogs de estudo, depois de um tempinho aí, meio distante aqui, parou um pouquinho, né, os vlogs, até mesmo os vídeos, por conta da minha qualificação, mas eu tudo certo, entreguei, vou qualificar em setembro, e aí depois eu volto e faço um vlog só sobre qualificação, como foi todo o processo, como foi o exame, e a gente conversa melhor. Mas hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre programação de segundo semestre, mas antes de tudo, eu vou procrastinar um pouquinho esse vídeo pra conversar com vocês sobre os meus parceiros aqui no vídeo de hoje, que é o pessoal da Lenscope. A Lenscope é um jeito bem diferente de comprar lentes de grau, porque eles fazem todo o serviço de venda pela internet, acho que vocês já devem ter visto outros booktubers aí conversando com vocês sobre a Lenscope, é realmente muito legal, porque dá pra gente comprar armações e lentes de grau, tudo pela internet e sem sair de casa. Eu fiz em parceria com eles uma armação com óculos de grau de sol, que era uma coisa que eu nunca tinha tido na vida, e não me importava muito em ter, mas faz muita diferença, né? E elas são lentes de resina, são as lentes mais finas que existem, e elas são um produto exclusivo da Lenscope. E essas lentes se chamam Tokai 1.76. Eu tenho um grau bem alto, eu tenho 4,5 de miopia, e o que eu achei legal é que a lente fica bem fina, gente, olha. Tipo, a gente nem consegue ver ela, a armação do óculos. Eu achei isso muito legal pra quem tem um grau alto como eu. Isso é o mais legal, né, das lentes Tokai, que eles conseguem chegar num resultado bem mais fino do que o que a gente costuma ter, quem tem grau bem alto, e faz muita diferença, né? O óculos fica mais leve, é muito mais confortável. O bacana é que as lentes Tokai têm várias opções de cor pra quem quiser fazer um óculos de sol tipo esse aqui, e achei muito legal. Eu escolhi a cor, eu escolhi o modelo, né? A armação também é do pessoal da Lenscope. Então, eu escolhi o modelinho e escolhi a cor da armação. Essa cor aqui é a Tokai Shades Cinza Dark Full, que é aquela meio esverdeada, que é o padrão de óculos de sol, assim, eu acho mais legal do que marrom, degradê, essas coisas. Mas pra quem curte, também tem essas opções por lá. E o legal é que todo o processo de compra é feito pelo site. Então, você entra no site, escolhe, se você quiser uma armação, você escolhe a armação, escolhe a lente, manda a sua receita em anexo, tira uma foto da sua receita, manda a sua receita em anexo, tira uma foto sua, pra eles medirem a DPM do seu olho, manda uma foto sua, e aí, se você quiser usar uma armação que é sua, você põe a armação no correio e manda a armação. Então, eles vão fazer a troca de lentes, vão arrumar tudo e vão te mandar de volta e você recebe na sua casa. É muito prático, né? Eu achei isso incrível, eu achei, tipo, o ápice da modernidade, você receber um óculos de grau na sua casa. É muito simples mesmo. E pra quem curtiu e quer ver uma armação tipo essa, que vende lá, essa armação aqui é da Suncold, e o modelo dela é o Clássico Ionic Tortoise. Tudo isso que eu tô falando aqui, vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, é só vocês verem todos os links lá e matarem a curiosidade de vocês, darem uma olhada no site, nas redes sociais, etc. O mais legal é que todas essas lentes já vêm com tratamentos de antirreflexo, antirrisco, elas são 100% contra raios UVA e UVB, tem camada liporrepelente e hidrorrepelente, e ainda proteção contra microfissuras. Todos os tratamentos de lentes já estão inclusos nos preços das lentes da Lenscope, e o mais legal é que se a pessoa não gostar, ela ainda tem 100 dias pra entrar em contato com a Lenscope e pedir o dinheiro de volta. Então, se vocês se interessarem, vou deixar todos os links aqui, e o mais legal, tem também um link aqui que dá direito a um cuponzinho de desconto pra vocês que se interessarem nos produtos e quiserem testar algumas das lentes. É isso, dica dada, vamos falar sobre programação semestral. Então, minha gente, que nós já estamos no meio fim de agosto, e... Nossa, passou muito rápido, né? E aí, esse segundo semestre é sempre assim, é um estalar de dedos, né? Quando a gente vê, já acabou agosto, e depois que acabou agosto, já é Natal. Socorro! E aí, a gente tem várias coisas programadas pra vida, que ainda não foram colocadas em prática, quem nunca? Eu também. E aí, comecei a me organizar pra tentar atingir algumas netas ainda em 2018. Tanto de leitura, quanto de estudo. E então, ontem eu sentei pra começar a me organizar num novo cronograma. Vocês sempre me pedem pra gente conversar sobre cronograma, sobre organização de leituras, de estudos, etc. Então, ontem foi isso que eu fiz. Peguei todos os textos que eu acho que ainda são importantes pro doutorado, de uma forma ou de outra, mesmo depois da qualificação, que eu preciso ler, reler, organizar as ideias, me inspirar. Peguei tudo que eu tinha e fiz uma pilha, coloquei na minha frente, falei, bora organizar isso. E aí, o que eu fiz? Fui relendo todos os resumos desses textos pra ver por qual começar. Isso é uma coisa que parece meio idiota, mas às vezes a gente começa por um texto que tem um nível de complexidade um pouco mais alto, e aí, de repente, a gente olha pra trás e vê que tinha um bem mais simples, bem mais iniciante pra ser lido, que depois meio que perde o sentido, depois que você lê um mais complexo. Então, assim, é bom organizar as ideias e ver os assuntos do mais abrangente pro mais específico, dentro do que você pesquisa, do que você precisa estudar, pra não começar lá no hiper específico e deixar o mais abrangente pro final, né? Parece meio tonto, mas isso aconteceu comigo em alguns momentos do doutorado. Eu pegava um texto, achava ele muito bom, começava por ele, não entendia muito bem, e depois eu via que tinha alguma outra coisa que talvez tivesse sido um primeiro passo melhor. Então, peguei todos esses textos aqui que faltavam e fui me organizando nesse sentido. Peguei as coisas que ainda são mais abrangentes da pesquisa, por exemplo, textos que falam sobre o Antony Panitz e o British Museum, que eu ainda gostaria de reler, coloquei bem no comecinho do cronograma novo, e aí textos mais específicos, que são mais complexos, algumas coisas sobre organização da informação, por exemplo, que já está num nível um pouquinho mais afunilado, coloquei pra ler depois. Então, fiz todo esse remanejamento aí de cronograma, né? Pra dar conta mesmo de fazer tudo que eu gostaria, e também organizei minha pilha de leituras, leituras minhas mesmo, né? De literatura. E aí peguei um monte de livros aqui que eu gostaria de ter lido e não li ainda, das minhas promessas pra 2018, e dei uma organizada pra ver o que eu realmente quero ler. Foi muito engraçado que das minhas promessas pra 2018, a grande maioria não me interessa mais nesse momento. Então, nem esquentei, gente, nem fiquei com aquela coisa, nossa, era a minha meta, vou deixar pra lá. Já deixei, falei, não, não tô afim de ler isso agora. São livros bem pesados, que eu achei que eu ia conseguir conciliar no começo do ano. Não consegui, e agora no final, então, vai ser impossível de conciliar. Então, eu falei, não, deixa pra lá isso, deixa esses livros que não deram pro ano que vem, ou pra uma outra oportunidade aí, não sei quando. E por enquanto, vou ler coisas que realmente tô com vontade de ler nesse momento. Então, eu fiz uma nova lista pro segundo semestre de 2018, e organizei as coisas que eu tô com vontade de ler até dezembro. Foi muita coisa, deram 17 livros, é realmente muita coisa nesse momento. Pode parecer pouco pra quem tá aí com um cronograma e uma rotina um pouco mais tranquila e mais estável. Como eu tenho um doutorado pra acabar, realmente eu sei que vai ser muito difícil ler 17 livros. E sem contar o fato de que nós estamos em agosto, eu tenho mais quatro meses de Clube do Livro aqui em Ribeirão, e eu tenho dois Clubes do Livro aqui em Ribeirão. Então, eu tenho oito livros que já estão no meu cronograma de leitura. Então, são os 17 da minha vontade de ler, mais oito do Clube do Livro. Então, vai começando a ficar realmente muita coisa. E eu, como não quero dar um passo maior do que a perna nesse segundo semestre, justamente porque a gente sabe que ele passa muito rápido, resolvi deixar tudo bem, assim, livre, bem leve. O que der pra fazer, bacana. O que não der pra fazer, que pena, fica pro ano que vem. Ou pra quando eu realmente conseguir. A única coisa que eu tenho como meta mesmo que eu preciso são as leituras do doutorado, que ainda vão me ajudar na tese, e o processo de escrita da tese, que a partir de agora, assim que eu passar da qualificação, é processo de escrita pesado mesmo do texto, pra finalizar e defender. Vou pegar o que eu vou ouvir na qualificação sobre todo o texto, e, daí em diante, é trabalho duro na redação mesmo. E aí, que eu acho muito importante a gente se reorganizar aí no segundo semestre, porque as ideias mudam muito, né? Seis meses, agora já são oito, né? Do ano. Mudam um pouco a nossa perspectiva, as coisas que a gente esperava, as nossas metas, elas saem um pouco do lugar. E eu acho que é importante a gente parar e fazer essa reflexão do que vai ser possível até o fim do ano e do que já não é, talvez, mais necessário. Eu acho que as metas de ano, elas não têm que durar realmente o ano todo. A gente tem que parar um pouco pra repensar e ver se elas ainda se encaixam das nossas propostas. Como eu disse, as minhas leituras, realmente, as de literatura não estão se encaixando nesse momento, e eu tenho zero peso na consciência de deixá-las de lado. E aí, tô me organizando também, porque surgiram outros trabalhos que vão tomar um pouco do meu tempo nesse segundo semestre, e porque eu vou fazer um curso durante o segundo semestre, relacionado à editoração, que é uma coisa que eu sempre quis, deu certo esse ano. Então, eu tenho um tempinho dividido aí em alguns dias da semana à noite, que então eu vou me dedicar novamente aos estudos de outra coisa. Então, eu tô muito animada. Mas eu resolvi, então, realmente, assim, pensar mesmo no meu tempo, em como eu vou organizá-lo da melhor maneira possível, sem muitas cobranças nas coisas que são um pouco mais supérfluas. É uma coisa que eu acho difícil, é que a gente tem visto no meio literário, o pessoal falando muito sobre, ah, tem que ler todo dia, tem que pegar todo dia, nem que for três páginas, nem que for quatro páginas, a literatura tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, nossa, eu acho isso um porre. Eu acho que nada na nossa vida tem que ser uma obrigação. A gente tem que mesmo lidar com isso da melhor forma possível. E se a literatura se tornar uma obrigação pra você, se ela se tornasse uma coisa, ah, tem que fazer todo dia, pô, vai ser mó chato, a gente não aguenta isso, né? Eu acho que a literatura tem que ser um prazer na nossa vida, tem que ser uma coisa que melhora o seu dia, que melhora você. Ela não tem que ser uma coisa assim, ah, pra construir o hábito, você tem que ler todo dia. Não, eu acho que pra construir o hábito, você tem que ler o máximo possível, tem que se forçar a colocar isso na sua rotina, mas nem sempre dá, né? Nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem aquela coisa de sentar, não, hoje eu vou ler três páginas. Às vezes a gente não aguenta, a gente não tem paciência, não tem cabeça, não tem atenção. Então eu me permito muito, nos dias que eu acho que não tá legal, eu não vou ler, e não vou ler mesmo. E super foda-se, assim, sabe? Não tô nem aí sobre isso, não tenho nenhum peso na consciência, não estou nem aí de ver que tem pessoas que já leram 50 livros esse ano. Eu acho que isso vai muito do tempo da pessoa, do tipo de literatura que ela se propõe a ler, vai muito, assim, da rotina. Então são várias variáveis que entram aí no meio, que acabam pressionando a nossa vida, né? Conversei um pouco sobre isso no Instagram, sobre essa coisa de pressão, e a gente se espelhar muito no que a gente vê nas redes sociais, e isso é muito nocivo. Então nesse segundo semestre eu tô meio que me desligando dessas coisas, dessas listas, dessas cobranças, dessas metas. Eu vou fazer o que der pra fazer, e no meu ritmo, e muito bem, o que for possível até dezembro, legal demais, e o que não for possível, eu fiz o que pude, e eu tenho consciência muito tranquila sobre isso. A minha prioridade é meu doutorado, é nisso que eu vou focar, é o meu trabalho, e eu acho que todo mundo tem as suas prioridades. Então, dê atenção a elas, e não fique dando muita atenção pro que as pessoas falam por aí, porque o povo surta, né? Todo mundo adora falar que você tem que fazer alguma coisa. Mas isso nem sempre dá certo na nossa vida. Então é isso, esse vlog foi mais uma retomada dos vlogs, né? Pra gente continuar conversando aqui sobre rotina, organização e estudos. Tava muito legal, a qualificação deu uma congelada aí na nossa conversa, mas vou retomar, e o próximo que eu espero fazer é mesmo sobre a qualificação. E aí eu conto pra vocês como foi terminar de escrever, entregar e passar pelo exame. Aí eu falo pra vocês como foi o exame, etc, escolha de banca, tudo isso aí, e mais do que vocês tiverem curiosidade, deixem aqui nos comentários, que eu vou sabendo também o que a gente pode bater um papo. É isso, gente, um ótimo início de segundo semestre pra vocês. Eu sei que já começou faz alguns dias, a gente já tá quase no fim de agosto, mas ainda é tempo, né, de recuperar o fôlego aí e trabalhar legal nesse segundo semestre. Força pra nós e bora se organizar e estudar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais, que eu também falo muito sobre tudo isso, estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todas elas são abertas, tá, gente? Mesmo se você não tiver Instagram, você consegue acessar meus conteúdos. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.